Um lutador morreu após sofrer um acidente durante um voo de parapente, nós temos a imagem. Ele executava uma manobra conhecida como espiral e a principal suspeita é de que ele tenha desmaiado durante o voo. Põe no ar! Na descrição do perfil, o jovem de 23 anos se apresentava como atleta profissional de Muay Thai e praticante de voo livre. Vários registros mostram as lutas do rapaz. A outra paixão de Caio também merecia destaque. São vários vídeos de voo livre. A adrenalina do esporte radical contrastava com a beleza das paisagens ao redor. Mas a vida do atleta que vivia no céu e na terra foi abreviada. Isso porque o rapaz sofreu um acidente durante um voo na rampa de Ubar, no município de Castelo, no estado do Espírito Santo. Caio não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo informações do movimento Voo Livre Leopoldina, após decolar, Caio voou dentro da normalidade, quando decidiu executar uma manobra chamada espiral. O MVL publicou uma nota de pesar e esclarecimento em uma rede social. Foi descrito que Caio disse via rádio que iria fazer a manobra e, como era habitual, os amigos foram avisados. Na terceira volta, foi orientado a sair do espiral, mas não houve reação. Rapidamente, os comandos se voltaram para que ele acionasse o paraquedas de emergência. O atleta não respondeu e também não reagiu. O rapaz então desceu em espiral até a colisão final. De acordo com o movimento Voo Livre Leopoldina, uma das hipóteses é que Caio tenha desmaiado em pleno voo. Eu acredito realmente que ele tenha passado mal durante essa manobra, ou seja, por causa da Força G, talvez tenha realmente desmaiado, porque essa manobra precisa ser comandada a saída dela e ele não comandou. Então, acredito realmente que ele perdeu a consciência ali e, infelizmente, a gente sabe o final dessa história. Olha agora que bacana, quando o entrevistado fala da Força G, muita gente não entendeu. E o George, eu falo que ele tem várias formações, ele também é paraquedista por formação. O que é essa Força G que pode ter desmaiado esse atleta? Esse voo, ele pega a térmica, ao invés de descer, ele sobe. Quando está bastante alta, é comum fazer manobras. Ele faz uma manobra circular, a Força G joga o sangue que está aqui no corpo para a região inferior. E aí desoxigena o cérebro, o que promove o apagamento da pessoa. Às vezes esse apagamento, ele é muito rápido, mas numa situação que a pessoa está sozinha, num parapente e amolece, o acidente está certo, não é, pastor? Ok, obrigado, George.